Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Emanuele Escobar e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha de base. Eu fiz recentemente a resenha da base da Dapop e vocês gostaram bastante, então hoje eu trouxe a resenha de uma outra base que eu postei lá no meu Instagram, então se você não me segue por lá, já me segue, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, que foi esta base aqui, que é a base Fills da Ruby Rose e muita gente me mandou mensagem pedindo fazer resenha dessa base. Então estou aqui, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa um like para mim, se inscreve aqui no canal e é isso aí, espero muito que vocês gostem, compartilhe esse vídeo e vamos lá ver o que eu achei dessa base. Bom gente, então vamos lá fazer a resenha desta base, a cor que eu tenho aqui é a cor Pudim 20, tá? Pelo que eu entendi, essa base é dividida em três categorias, que são as claras, médios e escuros e eu estou aqui no site da marca, eu estou aqui no site da própria Ruby Rose e ela está custando R$27,99 no site da Ruby Rose e aqui, gente, diz o seguinte, a base da linha Fills proporciona cobertura média capaz de construir camadas, ideal para quem quer corrigir imperfeições e uniformizar o tom da pele, sem deixar com aspecto pesado, ela possui textura em mousse que deixa a pele com um toque veludado, está disponível em 21 tonalidades e é indicado para todos os tipos de pele. Então aqui diz que temos 21 tonalidades, uma coisa que eu percebi, gente, é que os tons, pelo menos os tons claros, são bem parecidos assim, então não sei se esse é o meu tom certinho, tá? Eu fui de novo no chute e vamos lá, vamos ver então se ela realmente cumpre o que ela promete. Eu não vi nada sobre ser a prova d'água ou alguma coisa assim, mas óbvio que a gente vai fazer o teste d'água e o teste da transferência. Então sem enrolação, já vou aplicar ela aqui para a gente ver. Gente, vou colocar ela aqui na minha mão então, ó. Ó gente, ela tem essa textura. Ela é uma base mais grossinha, tá? Ó, vocês podem ver que ela não escorre, tá? Gente, eu vou aplicar com a esponjinha, minha esponjinha está levemente úmida. Ó, eu vou pegar ela aqui e vou aplicar no meu rosto. Gente, eu não passei nada no rosto, só lavei com sabonete e vou aplicar. Gente, ela tem um cheirinho perfumado, nada muito exagerado, tá? Então para quem não gosta, eu não acho que vai ser um problema. Lembrando que eu não apliquei primer, tá? Igual a da da Pop, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Não apliquei primer para ver realmente o efeito da base, ver se ela vai evidenciar meus poros. Então ó, vou aplicando com a esponjinha úmida para a gente ver o resultado. Acho que não errei no tom, hein, gente? Acho que vai dar certinho o tom. Ou talvez fique um pouquinho claro, mas eu acho que vai dar certo. Gente, então aqui ó, apliquei. Vou aplicar só na metade do rosto, como eu fiz com a base da da Pop. É, apliquei a primeira camada. Ó, achei que ela ficou bem bonita até no rosto. E já vou vir aplicando uma segunda camada para a gente ver se realmente é possível construir camadas com essa base, tá? Como eu falei aquele dia na base da da Pop, é, algumas bases às vezes, quando nós vamos aplicar... Quando nós vamos aplicar... Quando a gente vai aplicar a segunda camada, ela tira a camada de baixo, tá? Então vamos ver se vai ser o caso dessa base aqui. Gente, então aqui ó, apliquei duas camadas, tá? Achei que ela deu uma aumentada na cobertura porque a cobertura é média, mas é um médio bem leve, assim. Não chega a ser leve, mas ela não é uma cobertura, assim, muito... Assim, com a primeira camada ela fica mais levinha, mas se você aplica uma segunda camada, ela já fica uma cobertura de média alta, né? Não é aquele reboco assim, nossa senhora, mas também ela não promete isso, né? Então, assim, acho que dá para construir camadas, quem sabe, aplicando um pouco mais de produto, ela entregue, sim, uma cobertura ainda maior. Não achei que ela acumulou, tá? Até então eu achei super bonita, olha só, vou chegar mais pertinho para vocês verem. Claro, gente, pode estar estourando um pouquinho aí porque eu estou com uma luz bem forte aqui, mas assim, vamos fazer um testezinho da transferência. Ó, gente, peguei aqui, vou fazer... Ó... Vocês conseguem ver aqui? Ela transferiu um pouquinho, vamos ver no nariz. Ó... Ó, gente, ela transfere, tá? O lugar aqui que mais transferiu foi no nariz, vou usar o outro lado que está branquinho para a gente fazer de novo. É, ó... Ela transfere, transferiu no nariz e deu a apertar um pouquinho aqui, ela saiu levemente aqui. Então, assim, eu acredito que tenha que dar uma selada. Por ela não ser uma base super mate, gente, se você tem uma pele mais seca, ela vai dar uma segurada. Se a sua pele for mais oleosa, ela não vai chupar tanto, então eu acho que tem que dar uma selada, tá? Que é o meu caso, por exemplo. Ó, gente, eu vou esperar dar uma secadinha e vou fazer o teste da água aqui com vocês. Eu não li nada delas sobre a resistência à água, aqui na embalagem também não diz. Mas vamos fazer o teste, né? Só para a gente ver se pegar aquela chuvinha vai resistir aí a base. Ó, gente, vou fazer então o teste da água com o meu borrifador. Ele é horrível, gente, porque ele tem um jato muito... Mas vamos testar igual, ó. Vamos ver, gente, se ela vai aguentar. Ó, molhei bastante a base. Vamos ver se ela vai segurar. Eu vou esperar secar. Vou tirar... Vou esperar secar, ver se ela vai aguentar. Vou tirar só o excesso bem de leve com o guardanapo. Gente, voltei aqui com a pele quase 100% seca. Não senti, gente, que a base abriu e eu dei os jato ali bem forte. Não senti muita mancha. Aqui eu senti que ela deu uma esbranquiçadinha, mas nada muito grave. E olha... Vou fazer um testezinho de transferência com ela molhada, porque eu também fiz com a da da Pop. Ela não tá super molhada, tá, gente? Ó, deu uma transferida. Vamos ver aqui no nariz. Ó, gente, aqui transferiu bastantinho. Mas... Tem um pouquinho de base molhada aqui ainda. Mas assim, gente, ela não mexeu muito, não, o rosto, não. Gente, então o que que eu concluí dessa base, tá? Eu não sei como é a duração dela ao longo do dia, não fiquei com ela durante o dia todo. Essas atualizações eu trago lá no meu Instagram, então me segue por lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas assim, gente, achei que ela tem essa textura aveludada, tá? Eu gostei muito dessa base. E assim, eu tinha muita expectativa sobre essa base. Então, eu queria muito testar ela já fazia um tempo. Ela tem uma textura mais aveludada. Ela não é uma base super mate, então se você tem a pele oleosa, provavelmente vai ter que dar uma selada aí nela. E você que tem a pele seca, eu acho que ela vai dar super certo. Como a gente viu, eu não sabia de resistência à água ou não. Mas eu achei que ela foi super bem no teste da água, porque esse meu borrifador, gente, ele não borrifa assim, ele borrifa assim. Então, ainda ela resistiu bastante. Não oxidou muito, o que eu achei super legal também. E assim, gente, achei que ficou bonita a pele. Gostei bastante. Não marcou depois que eu molhei, não marcou nas linhazinhas. Aqui marcou um pouquinho. Aqui embaixo do olho deu uma acumulada, mas se eu espalhar, tranquilo também. Então assim, gostei bastante dessa base. A única coisa, assim, que eu me confundi um pouco, gente, foi a numeração das cores, tá? Elas não são, assim, muito organizadas. Eu vou deixar a tabelinha de cores pra vocês aqui, pra vocês poderem visualizar melhor. Então, tomem cuidado na hora de escolher as cores, tá, gente? Porque dá uma confundida às vezes. Você pensa que a 30 é mais escura que a 20, às vezes não é. Então, eu vou deixar a tabelinha aqui pra vocês terem uma noção se eu encontrar, né? Porque às vezes não tem tabelinha. Mas, enfim, gente, adorei essa base. Achei a embalagem super bonita. A embalagem vem 29 ml, gente. 1 ml é menos do que o comum nas bases, né? Que é 30. Mas, enfim, gente, uma embalagem super bonita, super moderna. Gostei muito da cor também. Gente, assim, algumas coisas que eu quero comentar, então. Primeiro, pontos positivos da base. Eu achei que ela não oxidou tanto. Ela teve uma certa resistência à água, pelo menos, assim, nesse meu teste rápido. Gostei da textura, gostei do acabamento. Achei que ela ficou super bonita na pele. Um ponto que eu achei negativo foi um pouco essa mistura de cores, que me confundiu. E também que ela transfere bastante. Pode ser porque ela não tá selada, minha pele é oleosa. Então, tem isso também que tem que ser levado em conta. Mas, como eu falei já sobre peles secas, vai dar super certo. Se você tem a pele oleosa, dá pra selar também. Que vai dar super certo também. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam aqui nesse canal, compartilhem esse vídeo com todo mundo, tragam novos inscritos. E é isso. Um beijo e espero vocês no próximo vídeo.